E quem também está em Joanesburgo, acompanhando a cúpula do BRICS, é a advogada Samanta Pineda, diretora executiva do canal Agromais. Olá, Samanta, boa tarde aí para você, né? Bom poder falar com você novamente. E eu gostaria que você fizesse para a gente um balanço, né? A agenda de hoje, os encontros já estão ocorrendo por aí? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Vinícius. Eu estou exatamente aqui, para nós, aqui são três e meia da tarde em Joanesburgo e exatamente às quatro horas vão se fechar as portas aqui dessa grande reunião plenária que vai juntar todos os líderes de Estado. Presidentes já estão chegando, como disse aí a reportagem, apenas Vladimir Putin que vai participar de forma remota, por motivos óbvios, mas todos os outros presidentes estão aqui e vários outros chefes de Estado. Vinícius, hoje pela manhã teve muita discussão a respeito de agro por aqui. Nós tivemos brasileiros, inclusive, participando, Bruno, da BRF, e o presidente da ABPA, Ricardo Santin, falaram a respeito das questões e que envolvem o agro nessas discussões do BRICS. Falaram a respeito de harmonização de normas, claro, respeitando as peculiaridades de cada país, mas a necessidade de haver, pelo menos, um equilíbrio entre as normas existentes e também falaram a respeito dessa facilitação do comércio interno com a desburocratização. Se tocou muito aqui, Vinícius, na COP que vai acontecer no Brasil. Todo mundo quer saber a respeito da sustentabilidade do nosso agro, da nossa capacidade de produção de alimentos, já que os BRICS são países com grandes territórios e grande capacidade de produção, mas também com relação às questões de desmatamento da Amazônia e como o Brasil tem feito o seu sistema de produtividade sem aumentar a área. Então, tudo a ver com a gente, viu? Essa discussão de hoje, Vinícius. Que bom, né? Bom ter os representantes aí do agronegócio podendo falar desse agro nosso. E como você comentou ontem com a gente aqui, Samanta, também, né? Sobre essa pauta da sustentabilidade. Até que você falou que ia comentar hoje pra gente um pouquinho também, né? Que é um tema forte do encontro, né? O que esperar, então, já que o Brasil se destaca nesse segmento, né? Vinícius, o que a gente espera é que haja, por parte desses países, alguma adoção de um diferencial de sustentabilidade. E o que se falou bastante aqui, que a gente vem batendo bastante aqui, né? No Terra Viva, no AgroMais, a respeito da sustentabilidade como valor agregado. Quando se olha para os outros continentes, para os outros países, quando se olha para a Europa, quando se olha para os Estados Unidos, a sustentabilidade é uma exigência, mas não há nenhum incentivo aos produtores que aderem a essas boas práticas. O que se discutiu foi a possibilidade de os países do BRICS terem essa harmonização de normas e também um sistema, um mecanismo que incentive as boas práticas e que remunere, que premie aquele que colocar o diferencial da sustentabilidade. O Brasil é super promissor, porque nós já temos um diferencial da crise energética, se falou bastante aqui também da transição energética, mas nós temos o diferencial da nossa forma de produção, Vinícius. Isso se destacou hoje pela manhã. Teve muito jornalista de outros países falando com os nossos brasileiros que nos representaram aqui nos painéis. Tivemos quatro painéis e um brasileiro participando de cada painel e tivemos destaque nessas discussões. Perfeito. Samanta, agora falando um pouquinho também daqui para frente, hoje esse encontro importantíssimo ocorrendo daqui a pouquinho e os trabalhos seguem até quinta-feira. Como é que vai ser um pouquinho a agenda para a gente entender aqui no Brasil como é que vão ser os trabalhos aí? Inclusive o presidente Lula tem uma agenda grande também, em outros países também, mas os trabalhos focados muito aí, onde você está. Fala um pouquinho para a gente dos próximos passos. Exato, Vinícius. O presidente Lula, ele fica aqui em Jonesburgo até a quinta-feira, mas depois ele ainda segue pela África, ele vai a Angola primeiro e depois a São Tomé e Príncipe. Aqui no encontro dos BRICS, existe agora uma grande expectativa pela discussão da entrada, possibilidade da entrada de outros países no BRICS. Lembrando que são só cinco países, é super seleto esse grupo e é um grupo que detém aí 42% da população mundial, que tem uma parcela significativa do PIB e que, portanto, tem uma relevância mundial. Então, nessa discussão da cúpula vai-se trazer à tona essas questões de que países que poderiam, quais seriam os critérios de admissão de novos países. E depois dessa discussão, o outro ponto que se quer falar é a respeito de economia verde e essa moeda comum, que já não se fala mais em moeda comum, mas sim em uma forma de facilitar o comércio entre os membros, não necessariamente uma moeda, mas uma taxação diferenciada ou algum tipo de facilitação. Há muita expectativa porque das discussões de hoje é que se segue amanhã na cúpula, na reunião da cúpula com empresários e aí todo mundo daqui solta para os seus países as regras para seguirem daqui para frente. Então, ainda o encontro ainda promete bastante, Vinícius. Perfeito. Interessante demais essa questão da moeda única e realmente agora mudando um pouquinho essa ideia de ter realmente uma moeda específica para o bloco. Mas, muito interessante suas informações. Amanhã a gente espera que, Samanta, tendo um tempinho, se você puder entrar ao vivo com a gente, atualizar tudo aí para a gente de Joanesburgo, a gente agradece. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vou fazer o possível para estar com você, Vinícius. Muito obrigada. Combinado. Ótimo trabalho para toda a equipe aí. Obrigado. 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 Obrigado.